Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer a resenha pra vocês de um produto que eu comprei pela... Não é pela Shine, é pela Shopee. E eu testei já e tô gostando que é esse depilador elétrico, Tamei. Aqui tá falando que ele é 3 em 1, que ele tem essas... Paguei acho que 80 reais nele, gente. Aqui. A caixinha dele é assim. E ele... Ele vem aqui dentro, mas eu já tirei pra mostrar pra vocês. A caixinha é bem bonitinha, cor de rosa. Ele vem com esse papelzinho, né, pra você saber usar, mas vem todo em inglês. Então, em japonês, atrás. Pra mim, deu praticamente no mesmo. A gente vai usando... Como é que fala bem? Vai aprendendo, né, sozinha a usar. Mas eu já tinha um bem parecido. Eu não lembro qual marca que era. Eu acho que era... Não era a Philips, era da... Ah, até o fim do vídeo eu vou lembrar. Ah, era uma outra marca. Não era a Philips, não. Esse é o Tamei Dura Well. Tamei Dura Well. Na hora que liga, ele acende aqui, ó. Na hora que liga no carregadorzinho. Esse é um dos bocais. Esse é o que arranca o pelo. Ele vai rodando aqui. Eu vou ligar agora pra vocês verem, ó. Ele acende uma luzinha. Ele acende essa luzinha aqui na hora que você vai colocar na pele, ó. A luzinha vai iluminando. Pra você saber aonde tá o pelo. E ele vai rodando aqui. Essa parte que depila... Vou pegar o dele aqui, ó. Ela não machuca, tá? Ela só puxa o pelo. Desde a raiz. Mas não agride a pele. E aí, o que você faz? Você aperta aqui. Pra tirar esse bocal, ele sai assim. E aí, você vai falar. Ah, eu quero pôr o bocal aqui. Só corta o pelo. Acho que eu tô colocando ao contrário. Que é esse daqui, ó. Aí você... Ele só apara. Você passa na pele assim, ó. Ele apara o pelo. Só que nem aquelas maquininhas de cortar cabelo mesmo. Só que é bem suave. Ele corta dos dois lados, né? Porque ele vai aparando o pelo, bem suave. Pra pele mesmo. Pra uma pele sensível. Ele só apara mesmo o pelo, ó. E a luzinha. Eu não sei se tem como desligar a luzinha, né? Tá escrito aqui que tem duas velocidades. Mas, pra mim, é uma só. Porque é pra cima e pra baixo. Não tem como subir mais. Tô até fazendo uma luzinha ali. E assim. E assim. Você pode cortar tanto assim, como de assim, tá? Opa. Inclusive, o meu tá até com espelhinho aqui. Esse aperta aqui, ó. Pra remover o bocal. Ah! Tem uma outra coisa que eu esqueci. Esse bocalzinho. Se você quiser só aparar o pelo. Não cortar muito rente a pele. Ele vem com esse... Com esse dentinho aqui, assim. Que aí, ó. Você pega aí. Só apara. Com esse dentinho. E você coloca aqui por cima. Opa! Raquei o negócio, né? Tá? Esse dentinho, ó. Ele... Agora... A pessoa não consegue tirar. Ele só encaixa aqui, ó. E depois desencaixa. Se você quiser cortar um pouco maior o pelo. E vem também esse bocalzinho aqui. Que é o de lixinha. Esse no anterior que eu tinha. Não veio com... Não vinha com essa lixinha. Ela... Ela lixa... A pele, ó. Serve pra fazer os pés também. E você acha que ela é fraquinha? Ela não é fraquinha, não. Ela lixa bem, tá? E é bem grossinha. E bem bonita também. Que você pode olhar que ela tem uns brilhos, ó. Bem interessante. Na hora que você liga... Olha lá. Também atende a luzinha. E aí desliga. Também só tem uma velocidade, tá? Mas é... É muito bom. Tentando arrancar sem apertar o botão. Nunca ia arrancar, né? Ele vem também com esse... Com essa... Como é que fala? Esse pincelzinho. Que serve pra você limpar após o uso. Você vem aqui, ó. Limpa direitinho. Pincelzinho aqui. Não joguem fora, gente. Ele pode parecer ser vagabundo. Mas ele limpa bem, tá? Tira todo o excesso de pelinho que fica, às vezes, dentro do aparelho. E por fim... O carregadorzinho que tá escrito aqui, que é made in China. Aqui ele veio bem, assim... Como é que fala? Estranho. Na hora de pôr ele na tomada, ele... Ele é meio difícil. Eu não sei se veio... Só o meu veio com esse defeitinho. Mas, assim... Nada que impossibilite o uso. Se você pôr certinho na tomada, ele carrega direitinho. Mas você tem que fazer um pouquinho mais de força pra enfiar ele na tomada. Mas, assim... Nada, assim... Que estrague o produto. Às vezes, é só o meu que veio com esse defeitinho. Os outros, às vezes, são normais. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha. Eu já usei algumas vezes. Achei muito bom o aparelhinho, tá? É... O outro que eu tinha... Que eu não vou lembrar a marca. Não consegui lembrar. Não era Britânia. Não era Philips. Não é... Consul? Não é consul. Ah, é uma marca também que tem bastante coisa. Bastante... É bastante conhecida. Enfim, eu vou encerrar meu vídeo sem saber falar a marca do negócio. Acho que eu vou ter que buscar lá pra vocês verem. E voltei. Fui lá buscar. É Cadência, a marca do meu anterior. Eu troquei ele porque ele já tinha bastante tempo de uso. Os dentinhos dele não estavam mais puxando o pelo como puxavam antigamente. Então, eu resolvi adquirir um novo com as lâminas novas. Mas o esquema dele era praticamente o mesmo. Um bocalzinho de aparar também. O pelo que também tá bem surto. E o carregadorzinho. A única diferença aqui é esse da Cadence. Eu acho que ele é fabricado aqui no Brasil. E o da Kamei é da China. Mas assim, o preço desse daqui também achei ok. A qualidade achei ok. Os utensílios que vêm nele achei ok também. Muito bom. E se você tiver curiosidade em testar, pode testar esse sim. Por mim tá aprovado. E ele faz o serviço dele bem feito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha revênia. Se você gosta dos meus conteúdos, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.